A TV Positiva vem aqui nesse momento, no momento do otimismo, para falar com você que está ligado ao passado. O passado é algo extremamente bom, porque você não chegaria aqui se não fosse o seu passado. Mas vamos fazer as diferenças. Aquele passado que te deixou triste, ele nunca vai sair da sua mente. Não existe lavagem cerebral. Ele estará sempre ali como um monstro, tentando te acordar para te deixar triste. Você não vai aceitar isso. Lembre-se, o que passou, passou. Não volta mais. Se você acertou, parabéns, porque agora você está colhendo o fruto desse acerto. Se você errou, meu amigo, por que você vai se entristecer? Você existe aqui para ter milhares de outras chances de acertar. Ora, o que ficou lá atrás, não importa. Esqueça. Saia dessa máquina do tempo do passado e venha para o futuro. O que importa é o que você vive nesse presente para chegar nesse futuro, que um dia também será passado. Mas lembre-se, o que passou, passou. Se você tem um momento que te deixou triste, ou alguém que você gostava e você não está mais com essa pessoa, ela não pode mais estar presente na sua vida, não importa. O importante é o que você está vivendo agora, que você viva esse presente, pegue os bons momentos desse passado e veja que você tem um futuro, que você tem a chance de acertar, de ser feliz novamente, de ser alguém. Esqueça daquelas coisas ruins do passado. Pegue tudo aquilo que te fez feliz, que foi útil em sua vida, some tudo isso ao seu presente e viva feliz, sorrindo e dizendo, eu posso, não importa os caminhos que você trilhou, se você errou. Olha, há um futuro esperando por você e esse futuro é o que importa. Então, faça o seu futuro com esse presente de hoje, mas nunca se esquecendo, o que ficou, ficou. O que importa é o que você vai trilhar agora, para chegar num futuro muito mais feliz. Como eu sempre digo, pensamento positivo, sempre. Tchau, tchau. Tchau.